Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Os ônibus do transporte público de Salvador, Bahia, deixaram de circular no bairro da Paz após um ônibus ter sido incendiado durante manifestações em protesto devido às causas das mortes de dois jovens do bairro da Paz. As manifestações foram realizadas por moradores Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver notícia e inscreva no meu canal.